A Imagem TV, canal 30, A Imagem TV, canal 30, da MVA, apresenta uma série de novidades neste ano de 2006. Uma das novidades, como você com certeza já tomou conhecimento, é o programa Ponto de Interrogação, que deixou de ser um programa essencialmente político. Nós entrevistávamos apenas deputados, estaduais e federais, senadores, prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores, presidentes de partidos políticos. Deixamos esta linha de atuação direta para entrarmos no mundo da variedade. Hoje, no Ponto de Interrogação, nós temos todos os tipos de entrevistados, representantes dos mais diversos segmentos da sociedade. Esta é uma das novidades da Imagem TV neste ano de 2006. Mas há muitas outras novidades, há muitas estreias para acontecer no decorrer do ano. Algumas já estão no ar. E quem vai trazer para a gente estas informações sobre a Imagem TV, canal 30, sobre o grupo Imagem TV, é o diretor-presidente do grupo, Reinwald Miller. Ele é o nosso convidado do Ponto de Interrogação. Tem muitos pontos de interrogação para colocarmos no ar. Miller, seja bem-vindo ao nosso Ponto de Interrogação. É um prazer. Obrigado por ter me convidado para que a gente possa esclarecer algumas coisas, esclarecer alguns pontos de interrogação que, às vezes, fica para o telespectador que também não conhece de como funciona uma TV, principalmente uma TV local. Então, é um prazer para mim estar aqui. E vamos responder as perguntas aí. Vamos lá. A Imagem TV não é apenas o canal, tem um grupo. E eu quero saber de você, Miller, o que é esse grupo? Como funciona esse grupo? Quais as empresas que estão ligadas à Imagem TV? Bom, a imagem começou, antes da Imagem TV, começou a Imagem Comunicação Audiovisual, que é uma produtora de vídeo. Então, a Imagem já tem três anos e meio, a Imagem Comunicação Audiovisual, que entrou no segmento de produção de vídeo, com esse objetivo de produção de vídeo, filmagem de casamento, filmagens de formatura, aniversários. Entramos nesse segmento com o propósito de fazer um bom trabalho, de produzir bons vídeos, com essa ideia. Então, a gente iniciou com a Imagem Comunicação Audiovisual. A TV veio depois. Isso. Em seguida, a gente teve a oportunidade de ser convidado pelo diretor-presidente do grupo SCC, Rede TV Sul, Roberto Rogério do Amaral, em que ele estava implantando a MVA, que seria uma TV por assinatura, na cidade de Lages, uma outra opção para o nosso povo serrano, o nosso povo lagiano, em ter mais um sistema de TV por assinatura, a qual seria de grande importância ter um canal local, para que também levasse a informação local para esses telespectadores. Voltando à questão do audiovisual, Miller, há muitas empresas por aí, né? A concorrência é grande? É grande, é grande. Assim, a gente pode até dizer que é um dos mercados que mais está crescendo. Isso é positivo, né? Eu vejo como um ponto positivo, porque hoje a gente tem universidades trabalhando com publicidade e propaganda, a gente tem jornalismo, a gente tem, enfim, a parte comercial, a parte de propaganda, é uma área que está crescendo bastante. Então, hoje existe bastante empresas trabalhando nesse segmento. Agora, claro, a gente tem que ressaltar também que são segmentos específicos. Hoje, você consegue pegar uma empresa em Lages, o que não existia há três, quatro anos atrás, ou se existia era raro. Tem empresa que trabalha só com a publicidade, uma empresa que trabalha só com produção de vídeo, uma outra empresa que trabalha só... Ou seja, existem esses segmentos que não vão muito longe. Há três, quatro anos atrás não existia. A empresa teria que se preocupar em criar, fazer a arte, fazer o vídeo e assim por diante. Hoje não. Hoje você está pegando e está acontecendo em Lages o que acontece nos grandes centros, que é uma... É importante isso. É ser segmentado. Quem trabalha com vídeo, se especializa em vídeo, porque é uma área muito ampla. Embora você pense, o telespectador que está do outro lado, imagine que trabalhar com vídeo é uma coisa fácil. Não é. Hoje você tem empresas pensando em produzir o comercial, outras em veicular, que é o caso das emissoras, e outras em fazer o vídeo, outras cuidando da arte, o áudio. Então, são vários segmentos que estão crescendo na cidade e eu acho isso importante. Então, aí eu volto na questão que tu falou. Existe bastante concorrência? Existe, mas é uma coisa salutária, é uma... É positivo. Porque para existir crescimento em qualquer área, tem que ter concorrência. Entendeu? Eu acredito nisso e eu vindo de baixo e acredito nisso, que tem que ter concorrência para que as coisas cresçam. Então, eu acredito nessa ideia. Concorrência é positiva. A questão de acesso. Nós sabemos que antes, pelo menos ao que parece, custava mais caro. as pessoas tinham maior dificuldade em ter acesso ao audiovisual, a pedir a produção de um casamento, gravar, filmar um aniversário. Parece-me que com a ampliação do número de empresas, o preço acabou dando uma reduzida e hoje todas as pessoas de todas as classes têm um pouco maior de possibilidade. É, eu vejo assim, a tecnologia é uma coisa brilhante e formidável, sabe? Minha formação é na parte tecnológica, eu sou técnico em eletrônico e assim venho acompanhando, não de tempos. Eu há muito tempo estudo e gosto muito dessa área, sou apaixonado. Isso aqui é uma cachaça para mim, porque eu gosto do que eu faço. Eu entro aqui, não entro tão cedo. Já tive o ano passado, esse ano que começou agora, estou descansando um pouco, mas sempre entrei aqui seis, quem me acompanhou e me conhece, cinco horas da manhã, e sou o último a sair, saio meia-noite, uma hora, duas, três, se for preciso, e já passei várias vezes virando noite aqui trabalhando, porque eu gosto, eu faço o que eu gosto e me dou bem. E se não gostar, não sai do chão, né? Não sai do chão. Então, é assim, eu vejo o mercado, a minha, isso é a minha opinião pessoal, da seguinte ótica. A tecnologia tem, a cada dia, está sobressaindo em muitos aspectos. Então, a gente vai colocar, por exemplo, o caso do DVD, que é uma coisa que quem trabalha com vídeo tem que estar acompanhando a tecnologia, porque senão tu está fora. Então, o DVD, hoje o DVD, a gente, para mim, que trabalho com televisão, trabalho com produção há bastante tempo, a gente percebe que a gente fazia muita fita, muita fita, e o DVD não saía. Isso não tem muito tempo, não. Isso tem dois anos ou três também. Hoje, você faz um casamento, ninguém quer mais fita. Entendeu? Então, o custo-benefício disso está começando a baratear. Entende? Hoje, para você ter uma ilha de edição, até mesmo na sua casa, você consegue ter por um custo bem reduzido. Entende? Então, aonde que está, aonde que está o segredo de uma produtora de vídeo, de um canal de televisão, e assim sucessivamente? Não produzir, talvez, vídeos mais, aqueles vídeos caseiros e tal. E sim, você está descobrindo, descobrindo novas formas de você sobreviver. Entende? Para que você tenha a sobrevivência da empresa. Então, quando tu fala que a tecnologia está barateando, as coisas estão barateando. Mas você tem que, o quê? Conquistar novas maneiras, novos hábitos. Descobrir isso no cliente é uma coisa que a imagem tem feito. Eu posso dizer isso com alegria, de que a gente busca essa satisfação do cliente. Então, nós não buscamos um mercado e copiamos algumas outras empresas que vêm dando certo no cenário. Não, a gente entra numa, a gente briga por um negócio, por um nicho, por exemplo, casamentos. A gente, graças a Deus, a gente tem feito, bem feito, a gente vê, não por eu estar falando, mas pela satisfação dos nossos clientes que vêm, comentam, ficou muito bom. Porque a gente cria outras expectativas para eles. Então, hoje a gente tem vários trabalhos paralelos com o casamento que não existia. Entendeu? Então, hoje não é só filmar o casamento. A gente faz vários trabalhos paralelos, que seria acompanhamento do noivo, acompanhamento da noiva, uma terceira câmera filmando o casamento na parte da igreja. e nós levamos uma edição, uma ilha de edição móvel que a gente tem, a gente investiu nisso para que a gente faça essa edição nessa saída da noiva até a recepção, da igreja até a recepção. A gente faz uma pré-edição e roda no telão. Isso é uma coisa que chama muito a atenção e a gente tem recebido vários elogios. E isso eu posso dizer que a imagem é pioneira. É o diferencial. É o diferencial. A gente não copiou de ninguém. A gente adaptou algumas situações. porque até um tempo atrás a gente fazia um audiovisual para ser passado, para ser mostrado. Então a gente foi adaptando e foi sentindo essa necessidade do cliente e isso está estourando. É uma coisa que a imagem é pioneira. É uma coisa bonita de você ver. Você está lá na recepção, você liga o telão, você começa a ver o que aconteceu há 10 minutos atrás e editado. Então isso é uma coisa muito bonita. E a gente busca isso. Isso é um dos trabalhos que a imagem está fazendo. Que a gente já vem fazendo isso tranquilamente há um ano. Já trabalhando com esse tipo de informação. Só que a gente já está buscando outras fontes, mudando o DVD, fazendo mais interativo, trazendo uma coisa que é importante. A imagem, desde quando a gente começou com esse trabalho, a gente traz o cliente, a gente traz o nosso amigo, porque eu chamo ele de parceiro e não só de cliente. Aqui dentro da empresa, hoje a gente tem um endereço fixo, então a gente traz ele para que ele edite o casamento junto com a gente. Isso é pioneirismo. Isso a gente não vê em outros produtores que eu acho que eles vão ter que correr atrás e vão ter que fazer isso. Por quê? Porque a gente otimiza um monte de coisa. porque você, eu tenho uma maneira de pensar no casamento, mas se você está casando, você gostaria que... Você tem o teu perfil, você quer a música do John Lennon, você quer a abertura com fotos e tal. E se eu faço uma coisa e te entrego, é a minha maneira, não é a tua. Você pode aceitar discordando de algumas coisas que não é bom para a minha empresa. Eu quero a tua satisfação. Então, o que eu fiz? Trouxe o cliente para dentro da empresa. Então, ou seja, a gente filma o casamento, termina o casamento, passa as festas, o cara vai para a lua de mel, se diverte e aí a gente marca um dia e ele volta aqui e edita junto com o técnico ali, edita junto com o editor. Então, ele vai editar, vai dizer, ó, essa música eu quero, essa eu não quero, essa parte corta e tal. É um pouco mais desgastante? Talvez seja para a empresa, mas é o preço que a gente paga pela satisfação do cliente. Isso tem dado certo. Então, eu estou abrindo, de repente, uma das... uma das... da empresa, mas que é uma coisa positiva. É uma coisa positiva. É bom o telespectador, é bom as pessoas que estão assistindo saberem disso, porque isso é pioneirismo. É pessoas que fazem o que gostam, que buscam essas oportunidades. Porque quem não gosta do que faz, ou faz do que não gosta, não buscam o crescimento da classe. E a gente, como trabalha em cima desse segmento, a gente está buscando o crescimento. E esse crescimento é uniforme, é de todos. Vamos entrar agora na questão que está ligada diretamente ao telespectador, a Imagem TV, canal 30, da MVA. Fala um pouco para a gente desse projeto, Mildir. Como começou? O que é hoje a Imagem TV? Então, a gente entrou no segmento de produção de vídeo, e em seguida a gente teve esse convite do diretor-presidente Roberto Rogério da Amaral, que eu quero também mandar um abraço para ele, porque eu tenho certeza que ele é um telespectador assíduo da Imagem TV. Eu sei, porque a gente encontra ele, eu encontro ele toda semana, a gente tem oportunidade de conversar e ele sempre está dizendo pô, aquilo não ficou bom, aquilo ficou bom, aquilo você tem que bater mais, aquilo você tem que tirar fora. Então, ele é um crítico, acima de tudo, além de ser assim o padrinho, de ser o padrinho, de ser o parceiro, de ser o padrinho, ele, a Melissa Amaral também, a qual está à frente da MVA, ela que é a diretora da MVA, sempre foram parceirão e foram padrinho da Imagem TV. Então, a gente começou humilde, somos humilde, mas entramos no mercado que eu vejo um mercado potencial. pelo seguinte, eu só contando rapidinho, porque a gente procura ficar bem informado e a gente sabe do que é um canal por assinatura, que é muito difícil hoje ter e manter um canal por assinatura. Então, eu sei das dificuldades de manter a MVA, sei das dificuldades que é manter uma NET, por exemplo, também, que a gente, teoricamente, não está relacionado, indiretamente, mas indiretamente está, porque depois a gente vai falar do segmento da Câmara de Vereadores, que diretamente a gente está ligado com a NET também. Então, a gente sabe da dificuldade que é você construir a cabeça de telespectadores que assistam o canal local. Então, esse segmento é muito interessante pelo seguinte, as TVs hoje elas estão voltando para dentro de casa. Isso eu escutei de um jornalista conceituado e renomado até nacionalmente que é aqui de Lages, que é nosso aqui, que é o Paulo Ramos de Lengoski, que disse e escreveu em alguns artigos, talvez façam isso já há um ano, que as TVs locais estão voltando para casa. Então, hoje, como TV grandes, como a Record, como a Rede Globo, como a CNN, BBC e tal, elas já têm o seu nicho de mercado e funcionam muito bem. A gente tem que aplaudir pela qualidade, pelo desempenho, pela desenvoltura e pela rapidez da informação que chega até a sua casa. Mas eles não têm condição e é aí que nós entramos de mostrar a sua cidade, a nossa cidade, o produto local. E é aí que nós entramos e se encaixamos perfeito dentro desse cenário. Então, esse é o objetivo principal da imagem e de todos os canais locais. É o quê? Mostrar a nossa gente, mostrar o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade, o que os nossos políticos, o que os nossos prefeitos, o que os vereadores, o que o presidente de bairro, o que todas essas pessoas estão fazendo para o crescimento de nossa cidade. porque eu também falo e critico e também sou um crítico nesse assunto. A imagem nasceu para que você tenha direito de liberdade de vir aqui expressar o que você tem vontade de falar. Sendo isso, talvez, positivo ou, em algumas vezes, negativo. Então, é claro que a gente tem que medir algumas coisas, mas é importante a gente colocar aqui liberdade de expressão. Então, a imagem nasceu com esse objetivo. Nós começamos no ano de 2005, no dia 1º de abril, no dia da mentira. Parecia mentira, num dia bonito. Mas até foi importante ser porque vai ser um dia marcante. No dia da mentira começou a imagem que parecia uma coisa que não poderia ser que não desse certo, mas está dando muito certo. a gente vai falar para frente sobre o que é a imagem hoje e está sendo muito legal. Então, começamos assim, começamos com a parceria com o grupo SCC, hoje MVA, e tem dado muito certo, a gente está tendo um respaldo muito grande e eu estou muito feliz por isso. Então, o que é a imagem TV hoje? O grupo imagem ou mais direcionado à TV? É, então, a imagem entrou nesse segmento para que mostrasse, mostrasse para o telespectador tudo o que está acontecendo na cidade. É claro que quando a gente fala tudo, é uma coisa muito ampla e envolve muito recurso, envolve muito, muita estrutura. então, então, a gente não vai ser aqui, não vamos estar jogando confete, hoje a imagem tem muita deficiência e eu digo isso por ser a mola propulsora de ser a espinha dorsal que a gente tem muita coisa para fazer aqui. A gente está começando, nós somos, eu nem vou dizer que a gente é um nenê, nós ainda estamos sendo, em fase de gestação. É, estamos sendo gerados ainda, porque, pô, trabalhar com uma TV é muito complicado, tem muita coisa e eu estou aprendendo muito, porque, pô, eu, assim, não tenho experiência de TV, eu trabalhei em algumas emissoras, mas a gente está vendo que trabalhar com emissoras, trabalhar na área, não quer, não quer, sabe por quê? Porque o telespectador, as pessoas mudam e amanhã você tem um outro perfil das pessoas, daqui um mês você tem outro perfil, daqui um ano nem se fala. Então, as coisas mudam, né? E quando as coisas mudam você perde o chão. Então, isso é muito difícil, é muito difícil você estar aqui com um programa e amanhã o programa já não não agrada, entende? Então, é uma coisa muito difícil você estar lidando com essa informação e o telespectador te cobra, você está na rua, você está aqui atendendo o telefone, porque eu atendo o telefone, eu varro o chão, eu filmo, eu edito, atendo o cliente, então você escuta muito, pô, aquilo não está legal, aquilo está... Então, você tem que saber filtrar muito isso. Então, a imagem TV, ela veio com esse objetivo, veio com o objetivo de tentar mostrar tudo o que está acontecendo no cenário local. Esse é o objetivo. Para nós, é muito gratificante mostrar o governador, é muito gratificante mostrar uma pessoa ilustre no cenário nacional, no cenário... Às vezes, mostramos aqui um cantor, um compositor, no cenário nacional, no cenário estadual. É ótimo isso, mas o objetivo, além disso, principalmente, é mostrar o que está acontecendo na cidade, que é um... Alguns trabalhos que a gente já está fazendo paralelo com a equipe dentro da imagem, que é trazer um telejornal que a gente vai falar para frente e que é um sonho meu e que vai se realizar esse ano. Está próximo. Está próximo. Essa é uma novidade que está próxima e a gente vai implantar aqui. Nos fale sobre equipamentos e funcionários, Miller. Essa estrutura que você possui hoje na imagem TV, ela já vem da estrutura do tempo em que era apenas a produção de audiovisual? Houve a necessidade de incrementar muita coisa? Houve. Houve, mas a gente utiliza muito o que a gente usa na produção e é claro que a gente não tem estrutura para ter equipamentos e funcionários segmentados, que seria o ideal. Eu não acho, vejo, que quando você começa a fazer muito miscelânea, não é uma, vamos dizer assim, não é uma característica de todas as, do ser humano você ser uma pessoa multifuncional. Entende? Então, eu vejo isso, então nem todo mundo tem essa habilidade de fazer. Então, eu acho que deveria ser segmentado, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que, isso é como terceirização. A gente tem acompanhado a terceirização na década de 70, 80, na década de 70, 80, não existia globalização. E aí, começou a entrar no processo de globalização, de terceirização também, né? E começou a se terceirizar as coisas. E aí, as empresas começaram a contratar e isso ficou de fora. Hoje, isso está voltando. Eu, gente, eu tenho, estou lendo bastante, eu gosto de ler, é uma coisa que, eu vou falar depois da minha pessoa. e eu tenho lido bastante que as empresas estão começando a não terceirizar mais. Isso está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, tá? E é uma coisa que já vai demorar uns 5 anos para chegar aqui. E eu gosto de antecipar algumas coisas. E eu estou percebendo que as empresas estão percebendo que estão perdendo muito em terceirizar porque não está sendo talvez um bom negócio. Foi um bom negócio, deu certo há um tempo. Por isso que eu digo, as pessoas mudam, mudam muito. Os conceitos mudam rapidamente. Então, isso é uma coisa importante para você estar sempre percebendo. Então, hoje na empresa o ideal seria segmentar. Ter pessoas cuidados da TV, da TV, do óleo visual. Um equipamento destinado e outro grupo cuidados da imagem produtora e assim sucessivamente. Mas hoje isso não é possível e não é viável na conjuntura dos fatos aqui, né? Mas é uma coisa que a gente tem essa consciência. Quando a gente pode segmentar a gente faz o possível. Mas existem alguns momentos que não tem como. Então, aí o cara vai ter que filmar, editar, assim como eu faço. Então, o que eu tive que fazer? Buscar parceiros, buscar colaboradores que tenham essa ótica como eu tenho. Que seja multifunção. Que o cara pau para toda obra. Pau para toda obra. Então, e isso é muito difícil nesse mercado também. Hoje lá existe uma deficiência. Existem muitas pessoas desempregadas nessa área, mas que não são multifunções. Que não vê a coisa do... Não vê... Enxerga a árvore, mas não enxerga a floresta. Entendeu? E o cara tem que hoje ser... Tem que ter essa visão. Então, o nosso grupo é seleto. São pessoas que têm essa visão de multifunções que bate o escanteio e o cabeceio. Isso é importante. Assim como eu tenho. Então, eu conduzo essa equipe dessa forma. Multifunções. Talvez amanhã ou depois a gente tenha, que é o meu sonho, eu tenho essa vontade de ter pessoas que cuidem da TV e pessoas que cuidem da produtora. Que são coisas totalmente distintas. embora se trabalhem com vídeo, mas são distintas. São coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. A criação com filmagem, com produção, com roteiro, com criação de programa, com edição, com vinhetagem. São coisas diferentes. Para quem trabalha dentro, sabe que o cara tem que ser bom para fazer tudo isso. Não é serviço para qualquer um, não. Isso aqui é uma... É um desafio. Então, que o grupo sinta-se elogiado. Sinta-se elogiado porque, exatamente, primeiro, para me aguentar que já não é uma coisa muito fácil porque eu sou extremamente exigente. Um pouquinho difícil de lida? Não, não, de lida. Eu sou exigente mesmo. Eu vim de berço, eu não sei se está no sangue, mas eu sou muito exigente, sabe? Eu não gosto de ver as coisas fora do lugar, não gosto de ver as coisas fora da... Então, eu sou muito exigente. Não sei se é um defeito, uma virtude, mas eu sou exigente. E falando em título de equipamento, para a gente encerrar essa tua pergunta, hoje o programa é de meia hora, mas eu acho que nós vamos se estender um pouco. Eu estou imaginando isso. Mas está liberado, né? Eu acho que eu estou... Eu bato o martelo e está liberado. Bem, como o diretor-presidente Reimvaldo Miller reivindica um programa de uma hora de duração. Concedido. Então, assim, falando em equipamento, que eu gostaria de falar muito também, que é uma parte importante, vamos dizer, o equipamento é o instrumento de trabalho, né? É o prato, é o talher do trabalhador. Então, o nosso instrumento de trabalho vai muito bem. Obrigado. Graças a Deus, a gente vem investindo bastante na parte de tecnologia. Eu não posso dizer das outras emissoras e não tenho tempo para ficar fazendo comparação e não é esse objetivo, meu objetivo e o objetivo das pessoas que trabalham aqui é fazendo comparação com outras produtoras. E quando eu faço isso, eu comparo com produtoras grandes, tipo a Rede Globo, tipo coisa. Eu sonho muito alto, eu miro na lua porque se eu errar eu estou entre as estrelas, entende? Então, eu comparo com grandes empresas. Então, a gente, graças a Deus, tem um bom equipamento, podemos se comparar com equipamento de produtoras de São Paulo, do Rio. Recentemente, recentemente, isso não faz muito tempo, a gente tem feito trabalhos em outras cidades fazendo casamento para pessoas do Rio de Janeiro. Isso é importante falar que é de lajes para o Brasil, sabe? É muito importante e legal. A gente tem ido a Florianópolis, tem feito trabalhos em outras cidades, com a produtora e também com a parte de vídeo. Recentemente, a gente teve no Beto Carreiro que isso está sendo divulgado e rodado na Imagem TV, vocês estão acompanhando para quem acompanha a programação. A gente é contratado direto do parque, fizemos a filmagem do Daniel, tivemos a oportunidade de passar o dia inteiro com o Daniel, com o Kid Abelha, já tivemos a oportunidade de passar com a outra banda que foi também lá no Beto Carreiro, uma banda do jovem. Então, isso é importante que o público lajeano, para que o telespectador, para que o nosso povo saiba que a gente também tem feito o trabalho. e se a gente não está fazendo um bom trabalho, a gente não ia ser contratado por Beto Carreiro, eu acho assim um nome importante, pela Wizard Brasil, a gente já foi contratado algumas vezes, que são nomes consagrados do cenário nacional. Então, capital inicial, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho. Então, é importante como produtora e como TV para que você possa divulgar esses trabalhos que a gente tem feito. É claro que a ideia nossa era também está divulgando casamento, algumas coisas que a gente poderia estar colocando no canal, que já tem vários programas, então, a gente não está tendo essa viabilidade de estar colocando alguns, mas a gente tem feito também esses trabalhos para fora. Então, só para a gente bater o martelo na parte de equipamento, hoje a gente trabalha com a linha digital, tudo é digital aqui, hoje nós trabalhamos 100% digital, isso desde quando eu comecei trabalhando com vídeo, eu já comecei com essa finalidade, de trabalhar com equipamento de ponta, não de trabalhar com qualquer equipamento. Tecnologia de primeira. Tecnologia de primeira, então, eu tenho uma grande rixa com a minha esposa, porque a gente acaba de deixar de investir num guarda-roupa melhor, numa caminha melhor, sei lá, na vida da gente que a gente acaba deixando, sabe? A gente acaba deixando um pouco de lado a vida pessoal, que a gente poderia comprar um colchãozinho melhor, que a gente poderia comprar um joguinho de cozinha melhor e tudo mais, e a gente acaba investindo em tecnologia. Eu tenho uma grande briga e uma rixa pessoal, porque quando a gente sobra alguma coisa, pô, então a gente vai comprar um equipamento assim, pô, tá feita a briga, então a gente tem acompanhado hoje, eu posso te falar assim, sem medo nenhum de errar, que hoje a bola da vez é a HD, tá? Hoje o mercado broadcast, que é o mercado de vídeo, tá marchando, aliás, já tá isso, né? Isso já é fato. Na linha HD, né? A linha HD tem uma resolução muito grande, 1080x720, que isso dobra, dobra a resolução e qualidade, pra gente falar uma linguagem mais clara, dobra a qualidade de imagem, hoje nós já estamos com a excelente qualidade, que é a linha DV, que é a digital, que já tem uma linha 720x480, que é uma excelente qualidade, né? É uma qualidade 100%, e aí você já tem um equipamento já dobrando a qualidade, tá? E sem falar também da entrada da TV digital, que é fato também, agora no dia, pro telespectador se manter informado, que eu acho isso importante, é por isso que a TV local existe, no dia 7 de setembro, tá marcado, isso também é fato, desse ano, a entrada da TV digital digital no Brasil, uma coisa importante, é um grande salto na tecnologia, no cenário nacional, que é a entrada do sistema digital, que o que é o sistema digital, o que o sistema digital vai proporcionar pro telespectador, e isso não é só pra TV local, não é só pra TV por assinatura, é pra TV aberta também, que é importante você também tá informando o telespectador pra isso, então, a TV digital, assim como a internet, que deu um grande salto, a TV nossa, no Brasil, ela demorou muito a se acordar em evoluir e crescer, e então a gente vai ter esse ano esse grande salto, que você vai ter o que? É um futuro bem próximo, internet pela televisão, você vai ter, você vai ter o que? Pay Per View, que você vai escolher os programas que você quer assistir em determinado tempo, isso é uma grande evolução, que eu não vejo muitas pessoas que estão falando inclusive e até em programas nacional, nacional, então, isso vai ser um grande salto e as TVs vão ter que estar preparadas pra estar rodando esse sistema e com certeza a imagem também vai estar preparada pra estar rodando porque a gente pensa, né, pensa no futuro, sempre, sempre, sempre mirando na lua, exatamente, sempre mirando na lua, então, o que que eu esqueci de falar? Eu gosto de falar bastante porque é uma área que me atrai bastante, a área de tecnologia, a área de investimento nessa ótica, nesse segmento, me atrai bastante, então, eu procuro ficar muito informado nessa área e tem que ficar, né, porque se eu não ficar informado, quem vai ficar por mim? Então, a TV digital é uma, agora na Copa, é uma coisa importante que eles vão estar disponibilizando alguns aparelhos pra que você plugue, são os aparelhinhos pequenos, transmissorzinho, que você vai adaptar na sua TV pra que você já tenha qualidade, por exemplo, qualidade de som estéreo, tá, mas é estéreo, agora é estéreo mesmo, tá, porque até então você tem uma TV que diz que é estéreo, mas é feito alguns ajustezinhos ali pra enganar, mas é mono, tá, então agora você vai conseguir assistir, vai poder assistir depois da entrada da TV digital o som estéreo, então a Copa vai ser, vai ser transmitido em carácter de experiência, né, por essas TV, a Globo já tá pronta, a Record já tá pronta, a Rede TV já tá pronta, então, essas TVs abertas, grandes TVs, né, elas já estão prontas pra transmitir pra transmitir esse cenário, então quem tem, quem que vai ganhar com isso? O telespectador, né, a sociedade, né, nós, todos nós vamos ganhar com essa tecnologia, que isso é importante, a TV tá dando um salto importante. Vamos tratar agora da questão da programação da imagem TV, além do ponto de interrogação esse programa brilhante. Com certeza. Meleiro, o que temos de programação hoje na imagem? É, assim, a gente, quando nós, o grupo, que quando eu comecei com a TV, já existia produtora, então a gente já tava com, em média, de uns quatro funcionários, então, como grupo, e a gente sempre faz reuniões periódicas aqui pra tá tratando o que que tá certo, o que que não tá, e quando a gente começou com a imagem TV, a gente focou em alguns pontos, alguns pontos, importantes de programação pra que o telespectador começasse a se prender na TV pra começar a assistir a imagem, porque senão, não tem o porquê você começar a assistir e fazer alguns programas enlatados, digamos assim, e só rodar por rodar. Então, a gente pegou alguns pontos importantes. Uma, eu sei que todo mundo não gosta de, todo mundo não, não vamos generalizar, mas uma boa parte não gosta de política, porque os políticos sempre falam muito e age pouco. Trazem algum desgosto às vezes. Então, a gente já, eu tive uma, uma pequena ideia e passei pra minha equipe e pro grupo, vamos colocar a programação da telecâmera, que é mostrar o que que os nossos vereadores, o legislativo, está fazendo pela sociedade, porque quando a gente implantou o canal, a nossa ideia é o que? Deixar o público, até é importante dizer, o que que é a finalidade da imagem TV que eu acho que eu não falei ainda, senão, não lembro se eu falei, mas, o que que é informar, informar, principalmente informar o telespectador, né, e entreter, né, que também é uma, é uma maneira de lazer, né, então, você tem que ter essas duas, esses são o que? As duas, os dois pontos importantes da, da imagem, esses dois focos, é a base de trabalho, é a base de trabalho, então, nós tem que informar, entreter também, pra que a pessoa se divirta um pouco, mas tem que ter informação, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com informação, e entrou a Câmara de Vereadores, né, que a gente teve a, a grata satisfação, que já foi uma luta, e foi uma, uma, uma grande luta, convencer o, o presidente da Câmara e tal, que é uma coisa também, é, louvável, que você também não acredita em tudo que, que se aparece, né, então, até você provar que a TV era uma coisa que estava começando, que existia um outro público, que era um público diferente, da, da nova, da, da NET, o melhor, que também tem o canal local, que era um outro público, então, é, até você convencer isso, foi uma coisa um pouco difícil, mas, é, valeu a pena, e a gente conseguiu, hoje, a gente tem a programação do legislativo pra que as pessoas fiquem, é, informada do que está acontecendo, quais são as leis, o que que o nosso político, o nosso vereador está fazendo, né, e isso aparece, não tem como você, é, é, não há como negar o que está acontecendo. panos e tapar o que está acontecendo. A própria produção, quem faz, da, da, do segmento da, da telecâmera, é a imagem, tá, então, a gente está no, no, no segundo ano, partindo para o segundo ano, fazendo a, a produção da câmera de vereadores, a qual a gente distribui para a NET, tá, que tem o público, público X, e distribui também para, 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 para a MVA, que tem o outro público, né, o público Y, vamos dizer assim, porque, é, quem tem NET não tem MVA, quem tem MVA não tem NET, então, é, quem ganha isso também é a sociedade, né, toda a sociedade, todo, todo o telespectador, porque a gente acaba, é, unindo, é, chegando a mais pessoas, chegando a mais pessoas, que esse é o objetivo. A gente não pode pensar micro, a gente tem que pensar macro, porque se eu, se eu penso que, que tem mais gente, ganhando com isso, lá na frente, com certeza, eu vou ter uma, uma retribuição, ou uma contribuição, de uma forma ou de outra. Isso é positivo. E nesse caso, não pode ser exclusivo em vista também, não pode, não pode. O que é meu, unicamente meu. Exatamente, assim como a gente tem alguns programas, que a gente está fazendo aqui, que em seguida, aqui é como se fosse uma incubadora, ela vai sair daqui para a TV aberta, existe uns dois, três programas já, é, que com certeza, sem dúvida nenhuma, vão passar para a TV aberta, porque isso é importante. Eu não posso, eu, como dono do negócio, como proprietário, como até mesmo, como empresário, estar pensando no negócio só para mim, porque isso não existe. Isso não existe. Então, a gente tem que estar pensando sempre macro, sempre grande, sempre aberto, sempre cabeça aberta. Meus concorrentes não são meus concorrentes, eles são meus parceiros. E aliás, eles até me indicam algumas direções que eu não devo caminhar, e outras que eu devo melhorar. Então, você tem que pensar assim. E não como, o cara está crescendo, o cara está... Então, esse é um ponto importante. Quando nós começamos com a TV, a gente se espelhou, numa TV local também, e viu os pontos positivos e negativos. É uma coisa óbvia, é uma coisa natural de se acontecer. Você vê as coisas que estão dando certo, e as coisas que não estão dando certo. E da onde que você tira as coisas que estão dando certo, e não dando certo? Se espelhando numa TV também local. Se você já existe, quando não tem nada, é mais difícil. Mas quando já tem alguma, você já tem uma direção. E aí você pergunta para o telespectador, você pergunta para as pessoas que passam, o que é positivo e negativo numa determinada TV? As pessoas vão te dizer, ó, eu gosto disso. e você vai construindo um perfil. Então, a imagem entrou justamente nesse perfil. No perfil das coisas acertadas e das coisas não tão acertadas assim. E é claro que a gente também erra. A gente também acerta, também erra. E a gente tem que construir esses acertos, esses erros com telespectadores. Mas só que nós jogamos muito aberto aqui. Nós temos uma cabeça aberta, nós mudamos. Se a gente erra, a gente para, bota o pezinho, o que a gente pode mudar? E vamos mudar. E assim como a gente fez e está fazendo pelo teu programa. É um grande exemplo. Não que a gente tenha errado, não tem nada de erro nisso. Mas o quê? Houve-se a necessidade de ter um programa mais aberto, com mais, vamos dizer assim, com mais opções de entrevista. E foi o que a gente fez com o seu programa. O ponto de interrogação passou, deixou de ser um programa político, não só político, ele pode ser político também, e vai ser um programa também de informação, de informação com outros entrevistados, com outra ótica. E entra o Paulo Chagas, que é um renomado jornalista, fazendo essa parte mais política. Que é uma das novidades do canal, né? Que é uma das novidades do canal, né? A gente vai para um breve intervalo, diretor-presidente do grupo Imagem, Reinwald Miller, a gente vai para um breve intervalo, e a gente retorna daqui a pouquinho, um espaçozinho para a gente tomar um golinho d'água, e a gente retorna já já, com o ponto de interrogação. Imagem TV, a sua imagem passa por aqui. Imagem TV, Imagem TV,